Eu trouxe minha família, mano, pra um propósito. Eles tão pensando que vão apenas se divertir, só que, mano, nesse exato momento, eu tô fazendo a mudança inteira da casa da minha mãe pra casa nova, tá ligado? A casa antiga pra casa nova. Porque vocês sabem que encerrou o contrato, minha mãe precisa entregar a casa, então, mano, eu fiz essa viagem pra um parque aquático só pra fazer a mudança da casa da minha mãe, sem ela saber, rapaziada. Hoje, rapaziada, chegou o grande dia da minha mãe ver a casa nova dela, gente. Mano, eu tô muito ansioso pra esse vídeo, de verdade mesmo. Ontem a gente ficou no Old Park o dia inteiro enquanto fazia a mudança pra casa nova da minha mãe, tá ligado? Mano, já tá tudo certinho, minha mãe já tá de casa nova, a mudança foi feita ontem mesmo, e de verdade, gente, eu tô muito ansioso pra ver a reação da minha mãe e da minha família ao ver a casa nova deles. Hoje, eu juntei a minha família... Por que família? Vocês sabem? Não, mano. Vocês não têm a mínima ideia? Olha, eu vou dar uma dica pra vocês. Vocês estão vendo o Rodrigão ali? Rodrigo, fala aqui. Rodrigo. Ai, meu Deus. E aí, meu parceiro? Bom dia. Manda me ver. Vem cá, gente. É coisa boa ou é coisa ruim? Tita. Quando eu tô, é coisa boa ou coisa ruim? É coisa boa. Gente, hoje eu tenho uma notícia pra dar pra vocês. Eu não sei se é boa e não sei se é ruim. Mas venda de você é boa. Pai. Talvez não. Ó, eu tenho uma notícia pra dar pra vocês. Fala. O contrato da casa... Fala logo. O contrato da casa lá acabou, né? Sim. É. Tipo, vocês já sabem? Um ano. É, já foi um ano já e a gente ainda ficou até mais dois meses a mais pagando. Uhum. E aí, tecnicamente, vocês tinham que voltar pra casa da Zona Norte. Que é a nossa casa. Que é a casa de vocês. Você tem que construir com todo suor, graças a Deus. É. Só que eu aluguei ela com o Rodrigo. Ué, mentira. Eu aluguei. Eu queria dar a notícia. Muito top. Ah, mas ele é um corretor bom também. Onde a gente vai morar? Onde a gente vai morar? Você está mentindo? Ai, caramba. Não, é sério. Rodrigo, eu não aluguei? Eu não aluguei. Já tá alugado. Já tá alugado. Já tá alugado. Já tem gente morando. Tem gente morando. Pode passar na frente. Pode passar na frente. Já tem gente morando. Aí o que eu ia falar pra... O que eu ia falar pra vocês? Ficar uma semana na casa da avó. Porque daí até arrumar um lugar pra vocês morar. Não, tem quarto pra gente. É sério. É sério. Coitada. Não, mas é porque não tem. Eu moro aonde? Na avó. Eu vou morar aqui na sua casa. É, vamos vir pra cá. E a... Não, você alugou mesmo? Eu vou entrar aqui. Tá alugado. Tá alugado. Verdade, eu entreguei até a chave. Pode... A gente pode passar lá agora. Você não consegue nem entrar na casa. Você não consegue entrar na casa. Ah, pois é. Eu vou entrar na minha própria casa. Chama o rapaziadinha que hoje eu vou ensinar vocês a jogar aqui no site da Blaze. Lembrando que é só pra maior de 18 anos e jogue com responsabilidade. Bom, seguinte. Você fazendo o seu cadastro aqui na Blaze usando o meu cupom LEO2022, você vai ganhar até mil reais de bônus e 40 rodadas graças, tá bom? Lembrando vocês que é só pras novas contas criadas. E eu já quero falar que a Blaze, o depósito mínimo, é de um realzinho. Então você que nunca jogou na Blaze, a oportunidade de jogar é agora, mano. Vai jogar, vai se divertir. Você coloca um real, cinco reais, dez reais. Você que sabe, meu parceiro. Então é isso. Você fez sua conta. Mano, fez seu depósito aqui em cima. No Pix, no mínimo, um realzinho. Você já tem o dinheiro na banca. Igual eu aqui, ó. Tô com mil trezentos e noventa e nove na minha banca. E hoje a gente vai jogar o Crash 2, rapaziada. Então bora lá, rapaziada. Vamos jogar o Crash 2 agora. Mas, Léo, eu nunca joguei como que joga. Ó, seguinte. Tá vendo esse foguetinho subindo aqui? Quanto mais ele subir, mais vai multiplicar o seu dinheiro. Esse aqui é multiplicador e o dinheiro você coloca aqui. No caso, eu vou colocar 500. Fechou? Coloquei aqui. Tô esperando o próximo lançamento. Mas é o seguinte. Se o foguetinho explodir antes de você retirar o seu dinheiro, você perde. Se você retirar o seu dinheiro antes, é certeiro que você vai ganhar. Então bora lá, rapaziada. Mano, o foguetinho tem que subir. E está lançado o foguetinho pra lua, meu parceiro. Vambora. Tá multiplicando já meu dinheiro. Mano, eu só vou tirar quando chegar no 2.0, hein? Fazer o dobro. Retirei. Ganhei mil e cinquenta, rapaziada. Viu como funciona? É muito da hora de jogar. E o foguetinho tá subindo, mano. Eu poderia ter continuado mais, tá ligado? Só que, né? Eu tô jogando mais reservado. Já consegui meus quentão de lucro. E eu tô com mil novecentos e quarenta e nove na minha banca pra eu fazer o que eu quiser. É só eu sacar. As retiradas mais rápidas são aqui na Blaze. Então, mano, bora jogar. Lembrando que o suporte da Blaze é vinte e quatro horas por dia, sete dias da semana, pra te atender. Caso você tenha alguma dúvida, demorou? Então, bora. E partiu. O vídeo. Agora é o seguinte. Chegou. Ô, Gavis. Cola aqui. Ô, Gavis, você tem um quartinho lá pra emprestar pra nós? Tá caindo na família? Eu tenho um cachorro lá com o meu cachorro. Nossa, Gavis! Acabou. Acabou comigo. Gente, eu quero dar uma notícia pra vocês. Que eu e o Rodrigão já estavam há mais de uma semana procurando essa casa pra vocês. E eu aluguei uma nova casa pra vocês morarem. Sério, Rodrigão? Sério, mano. E aí, Rodrigão? Ô, Gavis! Nossa, que bom! Que bom! Caramba! Caramba! É sério. Não aluguei? Não alugou. Vamos lá. Rapaziada, eu vou mostrar a casa nova pros meus pais, pra minha família. Gente, tô muito ansioso pra isso. Eu pensei que ia voltar pra minha sogra. Mano, vamos nessa. Letícia, você tá ansiosa pra ver a casa nova? Tô acreditando, mano. Tô muito feliz, sinceramente. Mãe, uma casa nova pra você, mãe. Eu quero ver. Tô feliz. Não é massa aquela casa? Tô muito feliz também, sério mesmo. Não, vocês vão gostar muito. Pai, com piscina, o bagulho. Meu piscina! O pai gosta de piscina. Eu adoro piscina, mano. Esse sol só vai se faz. E aí, Felipão? Casa nova pra coruja? Bora! Gostei da ideia também. Nossa! Vamos nessa? Gabi, como meus cameramen, eles não vêm trabalhar de manhã, só eu vou ser um... Você vê a qualidade dos seus cameramen. Aquele nobre, já aqui das nobres. As nobres. Mano, vamos lá. Eu vou fazer a entrega da casa nova pro meus pais morar. E você vai comigo, Gabi. Isso que o meu funcionário não presta. Bora lá, mano. Tô muito ansioso, de verdade. Vocês perceberam que acabou o contrato? E aí, eu já tava atrás do Rodrigão faz tempo pra gente alugar uma outra casa. Só que, tipo assim, vocês não vão morar na casa antiga de vocês. Porque eu aluguei aquela casa. É o que eu acredito. Ela não mora nem a cabeça. É absurdo. Mano, vocês não estão ligados no que vai acontecer, velho. De verdade. Vai ser muito foda. Bora lá que eu vou mostrar pra vocês. Mas é o seguinte. Eu tô com a família tendo lá pra fora. Mano, esse vídeo não passa de uma tolagem. Mano, eu vou ir numa casa abandonada. Aonde que o Renato grava a lenda. Eu vou chegar na casa e falar Mãe, essa aqui é essa casa nova. Mano, vai ser muito bom, velho. Porque eles realmente, eles sabem que a casa acabou o contrato. E aí eu falei que eu... Mano, a outra casa deles que eles tinham, eu aluguei. Eu vou chegar na minha imboca, assim, numa casa de lenda. Uma casa abandonada, sem nada. Falar Mãe, essa é a sua casa nova. Vamos ver essa? Você vai ter os outros. Vamos ver. Ó, pra quem é de Londrina sabe que aqui, ó, é uma região nobre da cidade de Londrina. Na verdade, mãe. Aqui é a parte mais chique. É, muito chique, né? Uhum. Então, você tá morando pra cá. É, minha casa é pra cá. Sabia? E agora? Não, a sua nova casa também é pra cá. Ah, é pra cá? É, sabe o que é? Não! Entendeu? É disso que eu tô falando. Minha casa, ela é com esses lados, né? Isso. Mas, ô, Gabi, isso aqui é um bagulho massa, né? Ah, aqui é só hamburguês, sim. Aqui é só hamburguês safado. Tá chegando? Tá chegando. Tá chegando, ó. Cinco minutinhos. Cinco? Cinco minutinhos. É lá pra dentro, né? Nos condomínios fechados. Nossa! Primeira vez que você vai morrer no condomínio. Eu não falei que era condomínio, né? Não! Mãe, é condomínio. É, sério? Mentira. Uhum. É, top. Mãe, vocês vão gostar. Ó, tem piscina na casa e tem piscina pro lado de fora. Tô louco. Tô louco. É, do lado de fora, do condomínio. Não, isso é gostar muito chique. Não, é massa. Meu Deus. Sério? Vocês não sabiam, não? Não, você não falou nada. Você falou que era uma casa. A Blaze tá firme, Sério? Uhul. Esqueça tudo, pai. Tá acabando até o contrato. Vamos ver onde que eles vão ficar. Depois de cinco minutinhos, a gente chegou e vocês estão ansiosos. Tô, muito ansiosos. Gente, a partir de agora vocês não podem ver mais nada, tá bom? Porque a gente já tá perto do condomínio, tá bom? Então vocês fechem os olhos. Ó, é, você fecha o olho e dá a mão pra mim. Pai, fecha o olho e coloca a mão no ombro da mãe. Nossa. Aí, ó. Entendeu? Entendeu? Tá. Entendeu? Fecha o olho, Felipe. Isso, vai aí, Rodrigão. Trenzinho. Isso, isso. Bora. Bem-vindo, bem-vindo. Todo mundo. Não deixa eu cair. Não, não vai cair, não. Pode confiar. Meu Deus. Muito bom. Vai devagar. Vai devagar. Vai devagar. Vai devagar. Tem muito bom. Ó o carro. É o outro. O outro vem também. Vai ter um churro. Ô, louco. Vem cá, vem cá, vem cá. Tem que liberar na portaria, Léo. Tem. Mano, vamos liberar. Tem que liberar isso ainda, então? Não, o carro já tá feito. Só que aí tem que liberar na portaria. Deixa eu falar aqui, ó. Cuidado que tem um degrau aqui. Ó. Pode vir, pode vir. Eu não sei se você vai passar aqui no condomínio. Não, eu vou liberar vocês. Ah, isso é o meu dia. Vem cá, ó. Tá ajudando aí, Boto? Vim, não tô vendo o Boto, não. Fica tranquilo. Ó o degrau. Não tinha esse degrau? Foi, foi. Aqui. Ó, ninguém olha agora, porque a gente tá na entrada do condomínio. Não olha, senão vocês vão tragar a surpresa, tá bom? É aqui em Londrina. Oi, mãe. Esse negócio tá muito chique. Nossa, que legal. Boa tarde, tudo bom? Olá, tudo bem? Como é que tá, senhor Leonardo? Tudo tranquilo? Tranquilo. É, eu gostaria de ir na casa 2, lote 3. Ah, tô sendo o senhor que ligou ontem, né? Informando que viria com a família visitar a casa, né? Isso. Ah, não, tá tudo certo, Leonardo. Já vou abrir o portão. Tu pode se direcionar ao final da estrada, tá? Beleza. Obrigado, hein? Rapaziada, deu certo. Mano, abre o portãozão pra nós. Já deu certo? Já deu certo. Já deu certo. Aí, boa. Vem pra casa, vem pra direita. Aqui, ó. Você tá errado. Aí, pode vim. Pode vim. Pode vim. Ai, meu Deus. Pode vim. É que aqui é a área, sabe? A que área é essa? Pro final do lago. Aí ela tem essa decidinha. Tem lago? Tem. Tem lago? Tem lago. Pera, pera, pera. Antes dessa trolagem acontecer, vocês têm que entender a gravidade dessa casa. Essa casa aqui é uma casa mal assombrada que o Renato e o Boto encontraram nos caçadores de lenda. O Boto vai explicar pra vocês o que que essa casa significa. Bom, galera, é o seguinte. O que que acontece? Essa casa é inabitável. De dia, ela parece uma casa tranquila, uma casa sossegada, mas à noite, ninguém consegue ficar dentro da casa. Por devido a família ter morrido aqui. Agora, me pergunte do que que a família morreu. Ninguém sabe. Dizem uns que é causas naturais, outras dizem que a família tava triste, com depressão, mas ninguém sabe falar. Só sei falar pra vocês que à noite, ninguém consegue ficar nessa casa. Cês entenderam, rapaziada? Eu estou levando a minha família pra morar em uma casa de caçadores de lendas. E essa casa é tão fresquinha, tão nova, que o Renato ainda nem gravou ela pra vocês. Um dia vai sair no canal e vocês já vão ter visto. Então é isso. Vou mostrar essa casa pra minha mãe. E lembrando, essa casa é inabitável. Pode vir, pode vir. Eu tô com medo. Não, pode vir mais. Vou pescar, rapaz. Pode confiar, pode confiar. Um perto, faz o outro. Meu Deus, eu tô pervosa. Calma, pessoal, calma. Eles merecem. Eles merecem. Eles merecem. Eles merecem. Tem academia. Vem, gente. Tem academia. Não, eu tô com medo. Eu quero que essa é radão, viu? Pode vir, pode vir. Tá chegando. Tá chegando. Aí, eu tô com medo. Aqui é o negócio da pista caminhada? Não. Aqui é a parte do corredor pra você ter o acesso à rampa pra ir descer pro lago de jet. Ah, tem. Dá pra andar de jet. Aqui dá pra andar de jet. Tem um lagão nervoso aqui. Meu, tá muito longe. Não, é porque o condomínio é um pouco grande. É perto onde você morava, Léo? Ai, meu Deus, eu tô muito nervosa. Meu, só. Olha, vamos olhar o seu início agora. Vou escolher pra cá. Fica aqui. Pai, você fica aqui. Ó, não olha, tá? Fica aqui, ó. Vem pra frente, vem pra frente. Vem pra frente. Felipe, vem desse lado do pai. E aqui você vem do lado do Felipe. E aí, eu quero que vocês olhem a casa dos seus sonhos. Não pode ver. Não pode ver, não pode ver. Gente, foi difícil de conseguir. Foi difícil de conseguir essa nova casa pros meus pais. Eu espero que vocês gostem muito, porque essa casa são pra vocês. Seja bem-vindo na casa nova! Aê! Aê! Gostaram, gente? Vim conhecer a casa nova de vocês. Olha que coisa linda! Mano, olha essa casa. Vem! Vem, Letícia! Meu bebê! Mentira! Por que tá assim, bebê? Isso aí. Meu Deus, é bom tempo todo. É isso aí, meu Deus! Massa, não é exercício? Pelo menos eu vou dormir na avó. Gostou? É porque eu tava sem... Na verdade, eu perdi o contrato da... Você tá me curto, filho? Eu perdi o contrato da Blaze e as coisas não tão boas. Eu tô baixando a renda agora. Mas é legal, né? Eu consegui uma casa pra mãe. Pelo menos na casa. Não vai morar na rua, né, mãe? Mas vai que veio do pouco que tá valendo tudo, meu amor. Sai livre. E aí, mãe? Gostou da casa? É uma casa simples. Né? Que a gente já morou. Vem ver, vem ver. A gente já morou numa casa dessa, né? Já, já. Gente, essa casa eu já morei com a minha mãe e com o meu pai. Você não lembra dela, porque você era muito pequena. Mas era uma casa igual a essa de três cômodos. Né, mãe? Tinha que cozinhar. É, não, mãe. Aquele quatro. Não é maior, porque a gente morava em três. A gente pagava 50 reais a menos porque não tinha sala. 250 reais a gente pagava. Vem conhecer a casa. Vem conhecer a casa, gente. Seja bem-vindo à casa nova de vocês. Olha o banheiro. Olha o banheiro. O único banheiro? É o único banheiro. Ah, tá. Pra casa toda. De verdade, Léo, é bem parecida a casa de quando nós viemos pra Londrina. Lembra? Lembro. E aí, mãe? Olha o quarto do Felipe e da Lessice. Que é o bicicleta. É, galera. A gente vai dormir junto. Vai dormir todo mundo junto. Você, aquele seu namorado, pé de Todd. Aí, Lessice. Você tá trazendo a namoradinha aqui? Que da hora. Aí, dorme no pallet aqui no colchão. Ah, tá. É, precisa fazer uma pinturinha, né? E aí, gostaram da casa, gente? Aham. Ó, tem umas rachaduras aqui, ó. Mas se vocês pararem pra notar, a casa já vem com tudo. Vem com cimento, com tudo. Se você quiser arrumar... Você tá bem pronta. Já pode vir aí arrumando, né? Liga a luz aí, Felipe, pra nós. Ó, dá real nas conhecimentos, essas coisas. Aí, ó. Oi. Nascimento, tá? Esse negócio, porque o cara, ele ia reformar essa casa. Você é que conseguiu essa casa? É, eu e o Hilton, eu que indiquei, porque o Léo falou, eu quero uma cara com a cara da minha família. Ah, vizinho, meu amor, né? Eu falei, deixa eu ir embora, isso vai resolver. Ah, tá. O cara ia arrumar a casa. Só que daí, o que que acontece? O cara fechou a casa aqui, ligou o ventilador, saiu uma fumaceira, morreu aqui dentro do cara. Meu Deus! É uma coisa normal, mas ficou três dias só aqui, daí o M&A não tirou. E daí, não deu pra ir embora bastante, senão tinha reformado e ia dar coisa boa. Ah, daí não reformou. É comigo, meu, reformado. Eu tenho uma pessoa que morreu aqui. Não, morreu, mas ficou só três dias. Qual cor, o que morreu? Se eu não me engano, é isso aqui. O que você fez? Você fez tudo? Mas é, depois de morrer, já era. Cadê o Fakirin? Muito bom, mano. Muito bom. Vocês gostaram da casa? Gostaram, sério, né? Tem que pegar, trazer a mudança. Não, é sério. Gostou? Ah, legal, né? Uma bicicleta pra cada um, vai ter. Ó, vem até fogão. É, já vem com a mudança pronta. Mas eu lembro da casa que nós morávamos. Por que a gente fez dois? Tinha dois quartos, um banheiro e uma cozinha. Não tinha a sala mesmo. Era assim, era desse jeito. Mano, eu juro, eu morava numa casa igual essa com meu pai e minha mãe quando eu era criança. Isso é verdade. Verdade. É, mas é massa, mano. Quando nós viemos pra cá, morávamos na casa da minha mãe. Tipo assim, eu acho que é mais um choque pra minha irmã e pro meu irmão do que pra minha mãe e meu pai. Porque minha mãe e meu pai já... Porque minha mãe conseguiu emprego e com o emprego dela ela paga ela sozinha a casa. Eu tenho que fazer. Feio aí, pai. Feio aí, pai. Mas depois... Não, sangue. Não sangue, eu lembro disso. Depois eu comecei a procurar emprego, várias empresas comecei a fazer, meus alunos da internet conseguem trabalhar e nós compramos essa casa. A gente tá alugada. A gente tá alugada. A gente tá alugada. A gente tá alugada. Rodrigo. Rodrigo. A gente desalugou a casa lá, vai. Desalugou lá. Planejou. Planejou, planejou. Planejou. Tem até cesta de Natal já. Cesta de Natal. Vocês gostaram da casa, gente? Não, eu não vi o fundo. Mãe, olha o fundo. Você tem piscina, você tem piscina. Tem um tanque, um tanque. Olha o seu sofá, filha. Aí, Letícia. Sofazinho do meu quarto do seu quarto. Ah, tá. Aí aqui é a penteadeira. Essa aqui é a penteadeira. Precisa fazer maquiagem. Olha o fundo da casa. Gostou, mãe? Essa casa aqui é melhor que a gente morava também. É. Sério. É verdade. É tipo, muito grande aqui. Rapaziada, foi muito bom a reação dos meus pais quando viram a casa, tá ligado? Mano, olha a casa que eu vim apresentar pros meus pais. Mano, foi a melhor trollagem do ano. Vocês gostaram, gente? Não, gostei, sério. E se... e se... e se... mas é trollagem porque eu tô vendo. O que é isso? Mas aqui é bem maior do que a casa... Mano, foi muito bom, véi. Pai. Mas eu vou, sério, meu irmão. Mano. É que tipo, nada é bom, véi. Se nós estivéssemos sem família, filha em todo lugar serve. É? Essa foi prazer. Eu posso ficar aqui, pai. Pode ficar, então. Quem quer ficar lá na casa? Eu! Não. É verdade, filho. Se tiver família, tem um lugar que serve. Meu pai ficando sozinho na casa. A menina ir embora. De Deus comigo, tá bom, meu Deus do céu. Vai, pessoa. Eu vou morar lá no quarto do meu. Ah, Léo, é que vim pra sua casa. Se meus amigos virem comigo fazer churrasco, mas aquele boquinha... O boquinha não vem aqui, não. Não vem? Não. É, a gente tá saindo da casa. A nossa vela ali, ó. Bonita. Olha, metam os caras, vamos lá. Ali, mãe. Não é vizinho, não é vizinho. É. Não vai ficar, mano? É, cara. É. É, cara. É pro condomínio fechado aqui do lado de casa, rapaziada. Amor bonita. Não sei se o Léo me lembra assim, olha aqui, ó. Aqui a sua casa, você vira, pum, olha ele vai ficar em choque, filho. E a gente viu. Gostou a casa? Adorei. Gostou muito? Bateu no coração com a choreira. De pés, olha aí. E aí, emoção? Bombando? Top! E aí, você vai dizer que tem um namoradinho seu lá, aquele branquelo dele? Ele vai amar mais aqui. Tinha que fazer um teste pra ver se ele te ama mesmo. Tem que ver se ele é... Tem que ver se ele quer ficar por você. Mas eu não quero ficar. Eu não falo por ele, vai por mim mesmo. Acho que é minha irmã mais... Mais... Como fala? Verdadeiro. Mais humilde com o namorado dela. Oi, Leonardo, oi, ai, oi. Tá gravando, viado. Nossa. É legal, ele é mini bozinhos. Ah, gostou? Você viu o tanto de bicicleta que tem ali dentro? Você já vai sair com uma bike nova. E o grau? Que barro que é esse? Oeste, oeste, sul, barro. É sul, é sul. É sul? É sul? Sul da hora ou sul? É sul, é sul, é sul. Caraná fica no sul, né? Lá embaixo. Não, a parte nobre. Não, o nobre. Aqui é a parte nobre. Nobre, não. Olha a casona que tem aqui, ó. A casa errada, hein? Aqui só tá na casa errada, né? Tá, tá. Mano, gostaram da casa? Você quer a verdade ou... Não, eu quero a verdade. Tá, não. Eu gosto da vó. Eu gosto da vó. Não? É porque a gente faz assim. Temos a casa da Zona Norte, filho. Eu falo pro Rodrigo organizar tudo de novo. Não sei lá, filho. Já era. Tá tudo bem? Eu vou pro seu quarto, porque a gente sabe. Gente, eu vou fazer um mega videoclipe dessa casa incrível pra vocês verem. Mano, vocês vão gostar dela. Editor, mega videoclipezão dessa casa incrível que eu aluguei pros meus pais, mano. Mano, vocês vão gostar dela. Mano, vocês vão gostar dela. E aí, rapaziadinha? Essa aqui, então, é a nova casa da minha família. E, mano, foi muito bom demais, velho. Rapaziada, eu quero agradecer o Boto, porque ele que achou a casa. Eu queria, eu falei assim, ô, Boto. O cara da família. É, eu preciso de uma casa... A minha tá lá em parneada. É uma casa de lenda essa aqui? Mano, isso aqui, na verdade, tem uma lenda aqui, só que a gente não fez ainda no vídeo. É uma casa de lenda. É uma casa de lenda. Esse aqui, rapaziada, não é uma casa morável, tá bom? É, a gente fez as brincadeiras e tudo mais aí, mas é uma casa de caçador, que é uma lenda que o Boto e o Bruno achou. É, ou só o Boto, na verdade, né? O Bruno não tá de forma nenhuma. E, assim, ó, esses imóveis que tá aqui é tudo do cara que morreu. A gente só ainda não fez a lenda aqui, porque, assim, ó, como é um lugar muito, tipo, cheio de casa, e daí quando a gente vem, chapa de criança e gente aí na frente, a gente não consegue gravar. Entendeu? Por isso que a gente não fez ainda. Mas é uma lenda, é uma lenda. Essa casa aqui, ela tá parada. Gente, eu sei que a casa é legal, ó, é legal, tipo, mas não dá pra minha mãe e meu pai morar. É uma casa de lenda. Isso é uma brincadeira. E essa casa aqui, ó, deixa eu contar lenda. É porque eu não vou contar lenda pra vocês, que vai sair no canal do Renato. Mas naquele quarto onde você estava realmente, morreu. Eu visei lá e tinha um negócio preto lá. Ai, para! Vamos, vamos! Aí, gente, o par da minha mãe é lá onde que a velha morreu mesmo e a da Letícia é do lado, tá bom? Morreu o velho. Eu não vou morar aqui. E aí, o pai? Nós vamos fazer um canal, Família Adams. Vai ficar top. Tio Chico. Tio Chico. O Léo dormiria na sala como sempre dormiu. Eu lembro dessa época dele. Mas é uma casa de lenda, sim. Só que o Léo falou assim, vamos fazer uma pegadinha com a família. Daí o Renato falou, já ligou na hora. O Renato sabia disso. Eu falei assim, mano, eu preciso trolar minha família. Deixa eu mostrar a casona que eles vão morar. Vindo de vocês, não espero nada. Que já já eu vou mostrar. Inclusive tem um quarto pra mim lá, depois do beijo. Já tá com a chave aí, Rodrigão? Mostra a chave aí. Ah, então eu confio mais em nada. É sério, mãe. Então nós vamos sair desse vídeo? Agora eu vou mostrar a casa nova pra vocês. Saiu desse vídeo? Nós vamos direto pra lá? Vai direto pra lá. Vocês estão preparados? É verdade. Não, eu não quero. É verdade. Eu confio, mas nem eu procuro, Rodrigo. Eu confio, Léo. Gente, é isso, mano. Se vocês gostaram desse vídeo. Uma coisa que a galera vai falar. Mas eu moraria, eu queria uma casa. Só que assim, galera, não tem como morar aqui. A noite o capeta... É, mano. É, gente. É uma casa de lenda. É tipo... Farro e louco. As vizinhas, sabe, sozinhas, as portas abrem. Não, é sério. Eu vou contar a lenda. Eu acho que o Renato vai soltar essa semana. Eu acho que alguma coisa vai sair dessa casa aqui. Mas a noite não tem como ficar aqui dentro. Muito bem. Ai, então vamos sair, que você não tem. Você tem que tomar banho de água dentro. Depois vocês encostaram tudo nesses móveis aí. Rapaziada, então é isso. Se você gostou desse vídeo, mano, deixa muito like. Peguei uma casa, mano, abandonada. Uma casa de caçador de lenda pra minha favela morar. E essa foi a reação deles, mano. Se você gostou desse... Assombrada, pô. Você me paga, tá? Vai de jeito. Familiado. Valeu, valeu. Fui.